E as exportações do agronegócio brasileiro registraram recorde em outubro e atingiram a cifra de mais de 9 bilhões de dólares para o mês. Um salto de quase 12% em relação ao mesmo período do ano passado. O principal setor exportador foi o sucro alcooleiro. Entre janeiro e outubro, as exportações somaram mais de 80 bilhões de dólares.